Aqui é do que vale a pena abrir mão. Já analisou isso? Não é tão simples assim, porque abrir mão requer de fato um sacrifício da parte da pessoa, não é? Mas é preciso sim repensar algumas prioridades. Mas a verdade é que todos nós chegamos até aqui abrindo mão de muita coisa lá atrás. A hora de se fazer um balanço, podemos notar que as coisas estão sempre a mudar. Mudam coisas em si, muda na sua vida, você muda, eu mudo, nós todos mudamos. A vida é feita de diversas mudanças. Então, não estar disposto, Luísa, a abrir mão em prol de mudanças para melhor é ditar uma sentença de uma vida estagnada, podemos assim dizer. Jamais uma pessoa pode evoluir, desenvolver, se não abrir mão de certas coisas. Sobretudo, certas prisões que vive dentro de si, certas defesas. Enfim, é muito profundo e há que fazer, de facto, uma análise sobre a nossa própria vida. Isso é tão importante. Estar no controle de tudo é muito pesado. Isso porque, provavelmente, a pessoa assume responsabilidades que não são suas e acaba por encher a sua mente e o seu dia de novas tarefas, compromissos. Para falarmos sobre isso, já temos aqui, sentada conosco, a doutora Andresa Marques e ela vai, sim, aqui, juntamente conosco, conversar e, sobretudo, falar sobre este assunto que requer, de facto, a nossa atenção. Doutora, por que é que algumas pessoas têm dificuldades de abrir mão? Sim. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar sobre saúde emocional. E vou usar a imagem que eu gostei muito, né? Do abrir mão e quem não consegue abrir a mão. Abrir mão, seja de situações, ou de pessoas, ou de emprego, ou de relacionamento, ou de coisas, ou de hábitos, é sempre difícil. Porque o ser humano, ele tem uma tendência a ter medo de sair da zona de conforto. Então, qualquer coisa que eu precise abrir mão, eu vou ter que refletir. Então, essa mão aberta, eu vou ter que usar várias competências. Eu vou ter que pensar, eu vou ter que ter tomada de decisão, eu vou ter enfrentamento, eu vou ter a novidade. Porque se eu estou abrindo mão de alguma coisa, eu vou ter uma nova situação, ou um novo relacionamento, ou um novo trabalho, ou um novo estilo de vida. E a gente, o ser humano, tem uma tendência de ficar mais ali na adaptação, ainda que desfuncional, mas é a zona de conforto. Na zona de conforto, todo mundo tem um ganho secundário, né? E muitas vezes é esse ganho secundário que permanece ali, deixando a pessoa na inércia, sem ter essa tomada, sem essa mudança, ter essa tomada de decisão, de abrir mão. E quando será que essa pessoa, doutora, consegue perceber que já está na hora dela tomar essa atitude, dela abrir mão de alguma coisa, que de repente esteja ali prender, esteja ali prejudicar, de avançar, enfim, algo que esteja a travá-la. Sim, é exatamente quando ela acaba não tendo mais ganho secundário nenhum, né? Seja da situação, ou do hábito, ou da coisa, ou de pessoas, relacionamentos. Então, quando ela está numa situação que ela tem medo de abrir mão, mas ela já não está tendo mais ganho nenhum daquela situação, nenhum ganho secundário, ela vai entrar num prejuízo psíquico, ela vai adoecer, provavelmente, e é nesse momento, quando não tem mais nada positivo, né? Só negativo naquela situação. Porque, na verdade, a pessoa, para ganhar certas coisas na vida, ela precisa de perder. Tem que aprender a perder. Para ganhar uma nova perspectiva, para ganhar, como a doutora falou, novos desafios, oportunidades. Se a pessoa não perde, às vezes, até mesmo, a sua própria natureza. Às vezes ela é um pouco tímida, ou ela é muito acanhada, ela tem certos receios, mas se ela não perder aquilo, ela nunca vai ver o outro lado, que é o ganho de possibilidades. Isso é tão importante. A pessoa que tem a necessidade, doutora, de controlar tudo, e que não abre mão de algumas tarefas, essas pessoas, elas podem desenvolver algum transtorno? Sim. As pessoas que têm medo, né, e que não delegam, e que têm o controle de tudo, seja no trabalho, que não conseguem delegar funções, ou na vida pessoal, que quer controlar não só a própria vida, mas dos familiares e amigos, esse perfil de pessoas são pessoas já extremamente ansiosas, né? Porque o controle, a necessidade do controle é o medo. Então, o medo de errar, o medo do julgamento do outro. Então, a emoção primária do controlador é o medo. E o medo é a emoção da ansiedade. Muito profundo. Doutora Andresa, nós agradecemos muito o seu contributo aqui. Obrigada. Não sei se quer deixar alguma consideração final, alguma direção, orientação para todas as mulheres que estão a acompanhar o nosso programa e que, eventualmente, possam estar a viver uma situação em que se encontram presas a algo e não conseguem abrir mão. Bom, para abrir mão, eu acho que tem uma coisa muito fácil de fazer positivo e negativo, escrever aquela situação ou aquele relacionamento, ou abrir mão de algum hábito. O que eu estou tendo de positivo e negativo de me manter nessa situação? E o que eu estou tendo de positivo e negativo? Eu me imaginar naquela situação, abrindo mão para aquela mudança. Então, certamente, se já está num lugar ali que só está trazendo prejuízo, a possibilidade de mudança, ela vai conseguir ver mais elementos positivos. E para quem tem essa personalidade controladora, eu acho que é o exercício da autocompaixão. Sempre pensar, quando se exige muito, ou eu quero controlar, ou eu estou com muito medo de errar, o que eu faria isso se uma amiga estivesse nessa situação? O que eu falaria para ela? Então, acho que esse é um bom exercício da gente se colocar nesse exercício de autocompaixão. Muito bem. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Mais uma vez, por estar aqui conosco e contribuir aqui com o Mulheres em Foco. Eu estava aqui a pensar, de facto, se a pessoa não tem essa disposição para abrir mão, ela não vai atingir certos objetivos que ela tem dentro de si. Ela tem sonhos, tem metas, mas se ela não abrir mão de certas coisinhas, às vezes picuinhas... E às vezes até que está tomando um espaço. Exatamente. Que se ela tivesse aberto mão daquilo, entraria algo novo. Vocês já repararam que tem um móvel, muitas vezes, na casa? Vocês falando aí, eu aqui ia lembrar dessa imagem. Muitas vezes a pessoa deixa ali dentro de casa um móvel que já está todo estragado. Mas ele está tomando espaço ali naquela sala, enquanto ela não abrir mão daquele móvel, tirar do coração. Porque às vezes não tem mais função nenhuma para utilidade, mas é algo que de repente ela lembra, Ai, era da minha avó, era da minha mãe. Ou seja, enquanto ela não retirar dali, aquele espaço não entrará um móvel novo, que vai ter mais utilidade, que vai ficar muito mais bonita a sala dela. Então, enquanto não se remove o velho, não tem como entrar o novo. Eu estava aqui a pensar, estavas a falar isso, eu estava a pensar precisamente naquela dona de casa, naquela mulher, enfim, naquela família que quer reconstruir toda a sua casa, quer mobilar a casa de novo, móveis bonitos, novos, mas... Tem a móvelha antiga. Tem ali, exatamente, tem a móvelha antiga, ela quer ficar com a móvelha em si. É o medo, né? É o medo. O medo de perder, né? Exato. É o medo de perder. Muito bem. É o medo de perder. E esta conversa aqui prolongar-se-ia por muito mais tempo, mas nós agora temos que abrir mão deste pequeno momento para ir a um breve intervalo.